Vamos começar, então. Acho que vamos começar, né? Isso é 19h06. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui numa sexta-feira à noite, né? Que a gente sabe que é um dia um pouquinho mais cansativo, mas bora lá, porque vai ser uma noite bem gostosa, bem divertida, descontraída, né? E hoje é o nosso último dia e a última atração da Semana do Livro e da Biblioteca, e não podia ser nada menos do que no Dia Nacional do Livro. Então, hoje, dia 29 do 10, é comemorado o Dia Nacional do Livro e estamos aí firmes e fortes, né, pessoal? Teremos muitas atrações essa noite, então, aguentem os corações. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Jamile, tá? Meu nome é Jamile de Souza. Eu sou bibliotecária aqui na Faculdade Senac de Porto União. Eu atuo aqui como bibliotecária há quase cinco anos. Eu sou natural de Imbituba, Santa Catarina, e eu que vou mediar hoje o sarau literário para vocês. Abro um espaço aqui para agradecer as turmas, tá? Os professores de todas as unidades do Senac Santa Catarina que estão com as turmas, né, em sala de aula, assistindo. E peço uma licença para puxar o peixe aqui para as professoras aqui de Porto União, que estamos com três turmas no auditório, tá? Então, professora Geno, professora Dai e professora Fernanda e a Nilce, nossa coordenadora, que estão ali com as turmas, né? Gostaria de agradecer pelo apoio de sempre. Então, antes de dar início, pessoal, às atrações, eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Da Semana do Livro da Biblioteca, que a nossa rede preparou com muito carinho para todos vocês. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do Estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com um empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso... A Biblioteca Humana mostra que, em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores e parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks, e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro, e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9 mil e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela. Falei o compartilhamento. Então, vamos lá, continuidade, né, pessoal? Hoje estou eu aqui, ó, com o meu chapéuzinho, mas que não está aparecendo por causa do fundo, para esta noite, né? Então, pessoal, vou explicar para vocês como que vai acontecer a nossa noite, tá? Eu vou apresentar o artista, e peço que nesse momento que eu esteja só apresentando ele, a câmera e o áudio fiquem desligados, tá? Para o artista falar, se apresentar. Faremos uma breve conversa com a pessoa, e após ele já iniciar a sua apresentação. Durante as apresentações, pessoal, de canto, né, música, voz, instrumental, se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, para a gente curtir junto essa noite, será muito bem-vindo. A Aline, ela vai deixar um formulário da lista de presença durante a atividade no chat, tá, pessoal? E é preciso que preencham essa lista de presença para concorrer ao brinde. O brinde também vai ser colocado ali no chat, a imagem do brinde, que é show de bola, hein? Está todo mundo querendo ganhar esse brinde, está disputadíssimo. Então, não esqueçam de preencher a lista de presença, que ao final das apresentações, a gente vai fazer um sorteio, e aí esses sorteios serão das pessoas que estão presentes. Então, tem que ficar até o finalzinho, tá bom? E os certificados também é para quem fez as inscrições e assinou a listinha de presença, tá? Lembrando que é os professores que estão com as turmas para repassar também esse link de presença para as turmas, beleza, profs? Porque vocês, eu sei que estão em um link só, né? Então, podem replicar depois o link aí no WhatsApp da galera. Tá bom? Então, vamos iniciar o nosso sarau literário dessa noite. Sarau literário, o afeto é a ciência que conecta. Sarau é um evento que o objetivo é compartilhar experiências culturais e normalmente promover o convívio social. No nosso caso, convívio social virtual. Será o encontro da rede de bibliotecas do Senac Santa Catarina para um momento cultural virtual, com socializações artísticas da comunidade acadêmica das unidades. Serão poemas reclamados, fragmentos de textos lidos, músicas lidas ou cantadas, além de um momento de avaliação das ações promovidas durante toda a semana. Então, eu aproveito aqui, né? Para agradecer a todo mundo que está participando aí conosco essa noite. E vamos começar, então, com a nossa primeira atração. Vamos começar com a nossa querida Maria Victoria da Silva. Maria Victoria Silva, perdão. E eu estou sabendo que ela comunicou aí em geral para Paraná participar. E quero ver essa galera do Paraná aqui. Se estão aí, né? Vamos prestigiar a nossa colega. Então, a Maria Victoria Silva, ela é do Paraná, ela tem 13 anos e ela foi finalista do The Voice Kids 2021. Desde os 3 anos de idade, ela demonstrou paixão pela música e desde então participou de festivais, participa do coral da paróquia, ama cantar salmos e se dedica muito pela música. O seu Instagram é arroba cantora mariavictória e o seu Facebook e YouTube é mariavictória. Seja muito bem-vinda, Maria Victoria. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui essa noite. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês. Obrigada. Então, Maria Victoria, antes de você começar a cantar aqui para a gente, né, essa noite com essa voz belíssima que você tem, parabéns pela sua voz. Adé. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para você, né, que a gente tem que aproveitar a oportunidade. E já que nós estamos no Semana do Livro e da Biblioteca, gostaria que você contasse para a gente qual o gênero literário que você gosta de ler, aquele que você mais se identifica, se tem algum específico. Olha, eu gosto muito de comédia e drama. É o que eu gosto de ler, é o que eu gosto de ver. Principalmente comédia. É? Aham. Eu gosto muito. Ó, então você vai se divertir hoje à noite também com o Tony Rosina, que são os comediantes. Olha só. Show! Então vamos começar cantando, Maria Victoria? Vamos! A primeira música, eu preparei uma música do Toquinho, que é Aquarela, uma música que eu acho muito linda. É com você. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois iscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estangul Pinto um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar E ele está partindo, serenuindo E se a gente quiser Ele vai pousar É, show! Nossa, show! Obrigada! Boa vez, Maria Vitória! Tu tens uma linda voz, canta como ninguém Muito show! Muito obrigada! Pessoal, quem quiser abrir as câmeras nesse momento Vamos comemorar, vamos fazer uma coisa divertida Olha os real wins aí, ó É isso aí, vamos fazer uma coisa animada Pra ser da feira à noite É isso aí, galera! Maria Vitória, então antes de você cantar mais uma pra nós Só mais uma perguntinha Qual livro que você indica? Já que você gosta de alguns gêneros que você falou Tem algum especial? Olha, tem um livro que eu leio bastante Que é As Tranças de Bintou Eu leio muito, que é uma garotinha que tem sonhos E eu gosto muito de ler ele Que bom! Nunca perca os seus sonhos Isso aí! Então bora mais uma música aí pra animar essa galera Numa sexta-feira à noite Ó, pessoal, ligando as câmeras aqui, ó Eu agora irei cantar a música Canarinho Prisioneiro Que eu abri o programa The Voice Kids Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro E depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio No porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa ganhola Se eu arrombasse essa ganhola Tá da grade me tirando da prisão E vá-se embora, Canarinho Vá cantar no seu sertão Obrigada! Ei, que show! Que lindo, que lindo! Obrigada! Ai, se eu nascesse com uma voz dessa! Linda! Muitas pessoas lindas também Olha Então Tava no time show do Teló, né? Acho que todo mundo acompanhou muito The Voice Kids ali A gente inclusive era pra ter o Gustavo Bardim Pra fazer uma dupla com você aqui hoje Ele tinha compromisso A gente trouxe ele pra abertura Mas vocês dois cantam lindamente Eu acho que vocês dois mereceram muito Estar na final do time Que é só o Michel Teló, né, gente? É só ele O time Teló Só ele, né, Maria? Pois é O time do Teló é sempre forte Né? É top Vem pra o time, né? Fiquei muito feliz de estar no time dele Um ótimo assisto Então, Maria Victoria Gostaria de agradecer a tua participação Mas não fuja Porque você vai se apresentar novamente pra nós Na quarta atração Tá bom? Eu vou dar continuidade aqui nas apresentações E logo, logo a gente já te chama novamente Tá bom? Pode deixar Obrigado, Maria Victoria Eu que agradeço Então vamos lá, pessoal Nossa próxima atração é quem? É quem? Tony Rosina Estão por aí, pessoal? Ou eu deveria dizer Anderson e Glaucia Boa noite Boa noite Como é que você? Vou apresentar vocês, tá bom? Tá bom, querida Então, o Tony e o Rosina Eles são comediantes São dois personagens incorporados Por Anderson Felipe de Carvalho E Glaucia Filippini Roane Espero ser falado certo Os personagens trazem as histórias de antigamente E do dia a dia dos descendentes italianos De uma forma humorística e realista De forma divertida Conseguem atingir os mais diversos tipos de público Buscam interagir com a sociedade Dos dias atuais Trazendo presente a cultura muito forte ainda em nossa região Valorizando a cultura regional Hoje, Tony e Rosina realizam shows Trabalham com publicidade de empresas E também com os vídeos para as redes sociais Sejam muito bem-vindos Muito obrigado, querida Estamos contentes de estar aqui Falando com todos vocês, viu? Sim, contentes, contentes Pelo convite, John Quando o Tuniti falou Que nós ia aparecer Que ia ter gente de Santa Catarina Paraná, de tudo que é lado Meu Deus Nós fiquemos mais contentes ainda Que legal A gente é que fica muito contentes Por vocês terem aceitado o convite Ficamos bem eufóricos Que bom Nós também fiquemos felizes Sabe que nós somos assim Meio em bambio, né? Porque nós não entendemos muito das tecnologias ali Daí matamos peleando, né? Sim, John Quanto sofrimento, me digo Ainda mais, né? Eu que meio agora Escutar assim Semana do livro Fico tão feliz Tão feliz, né? Porque eu não tive oportunidade De saber ler, John Ela não foi pra escola Ela tinha preguiça De levantar cedo Não podia Eu não tinha nem um calçadinho Pra ir Acabou de voltar Acabou de voltar Daí sim Tinha três turmas E um pro auditório Então Antes de vocês começarem as apresentações Mandei eles de trás Lembrando que hoje é o dia 29 do 10 É o dia nacional do livro Quais os autores que inspiram vocês? Se tem algum autor que vocês gostam de ler em específico? Vocês podem contar pra nós? Fala o autor que tu gosta Eu gosto do Tony Ramo, John Não, mas não é a cor É o autor Ah, sim Desculpa É quem que escreve Ah, mas é que eu não sei daí, né? Porque eu não sei letra Eu não sei Eu pensei que era aqueles da televisão Olha Eu gosto particularmente Que eu leio bastante O primeiro livro que eu fui ler É do Naneto Pipeta Ele é do Frei Aquiles Bernardi E esse livro Ele foi escrito Olha, ele é bem veinho Dá pra ver ali Ele conta Ele é tudo italiano E ele conta a história da imigração É um piazinho que veio da Itália pro Brasil Daí aqui conta todas as artes que ele aprontava As façanhas que ele fazia Ah, por isso que tu és sem vergonha, Artero Não é por causa do livro Não, querida Não é por causa do livro Nada Esse é o assunto de nascimento assim Tu é? É, sim Então esse livro aqui Ele tem muitos anos É muito antigo E eu gosto muito Porque ele retrata a história da nossa cultura Que é onde que nós se baseamos Tu sabe E tem um outro livro Que agora foi lançado Que ele é do Juvenal d'Alcastel Esse livro aqui Ele é italiano e português E ele conta a história de uma galinha que morava na colônia Daí ela foi pra cidade e fez uma revolução, sabe? Chamou tudo a bicharrada e fez uma revolução Esse livro aqui é muito bom E eu indico pra quem gosta da cultura italiana E ele tá italiano, escrito italiano E traduzido no português pra aqueles que não entendem E daí assim, quem não sabe, aprende, né? É bem fácil E daí eu vejo ler pra mim, né? Porque daí nós sentemos ali Tomar um cimarãozinho Sim E eu vejo ler os versinhos As cartinhas pra mim ainda De quando me mandava Eu nunca tinha lido, não De agora ele lê pra mim ainda E outro que eu gosto muito É do Paulo Freire, né? Porque ele é muito bom Tem umas coisas muito boas As ideias dele são maravilhosas Então eu gosto muito também dele Isso aí Quem não sabe, aprende, né, Tony? Isso ali O primeiro livro eu também sou muito Como é que é? Baúca? Baúco? Baúco? Baúco, mas não tanto Sou baúco? Porque não entendo italiano De cabeça é minha Mas então agora eu tenho que te ensinar, viu? Isso Vamos dar uma aula Uma aula de italiano Show Obrigada Obrigada Então vamos de apresentação? Vamos lá Minha vontade Então, gente, agora eu vou contar uma história pra vocês De quando que eu ia na escola Porque eu sempre fui de ir na escola Eu gostava de levantar cedo e ir pra escola Ao contrário dessa velha aqui Que ela ficava só em casa dormindo Não gostava de ir pra escola Então, sempre que eu ia na escola A professora, todo dia Ela passava a datinha no quadro Daí, o que ela fazia? Ela sempre pedia Como é que estão? Foram bem? Não foram bem? O que comeram hoje? Daí, João, o que tu comeu hoje? Ah, hoje eu comi nhoque Pedro, o que tu comeu hoje? Ah, hoje eu comi sopa Aí o outro Maria, o que tu comeu hoje? Hoje eu comi pastel Daí, chegava na minha vez Tony, o que tu comeu hoje? Comi sopa, professora E todo dia chegava na escola E daí como a gente era pobrezinho, sabe? Daí, chegava no outro dia Ela pedia Chegava na minha vez De novo, o que tu comeu? Comi sopa, professora Comi sopa Aí, um dia Cheguei em casa triste Burricido Eu disse pra mãe Mas sempre que eu chego na escola Que a professora pede O que tem pra comer Eu sempre digo Que tem sopa Porque só tem sopa Aí, a mãe me disse assim Mafate furbo, Pia Seja mais esperto Inteligente Tu vai pra escola Pra fazer o que? Você não aprende A ser esperto Pelo menos Diz que tu comeu polenta Daí, então Eu disse Então, tá no outro dia Que vou na escola Vou dizer que comi polenta Cheguei lá na escola Daí, todo mundo E comeu Inhoque E comeu Pastel E comeu Massa E comeu Não sei o que lá Não sei o que lá E a professora me pediu De novo Daí, pra mim Não dizer Sopa, né? Eu disse assim Então, vou dizer Que comi polenta Hoje eu comi polenta Professora E ela disse Mas comeu polenta Que coisa diferente E tu comeu bastante? Sim Disse Comi duas fetas E daí Todo mundo Deu risada Porque tu sabe A gente nunca tinha Coisa diferente Diversificada Esses anos A gente era mais Da pobrezinha E agora A Vete vai contar A história De quando Que nós comecemos A namorar Aquela da bicicleta Sabe por que Que eu me cansei Com esse Vete Eu assim Estava meio desconfiada Que ele queria Me namorar Sério Não queria Mas não tinha Assim certeza Porque sabe Porque eu sempre fui Boniton Sempre conquistei As meninas Bonito Não Mas sabe Como é E daí Ele estava Andando Vindo lá Innamorar E uma mocinha Bonita Disque esperta Passou de bicicleta E aquela vez Poucas meninas Andavam de bicicleta Sim Não eram todas Que tinha Condição Ele chegou Na frente Tirou Toda a roupa E gritou Venha buscar O que tu quer Tchau Esse velho Furbo Foi ligeiro Pegou a bicicleta Dela Chegou lá em casa Com a bicicleta E eu disse Mas como assim Daí ele me contou A história Digo Mas que furbo Se tu pegava A roupa dela Nem te servia Tchau Nesse dia Eu vi que ele era furbo Por isso que nós Casemos E temos junto Até hoje E agora Então vamos fazer Aquela musiquinha lá Mérica 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 Cosa Sará Lasta Mérica 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 Lê um bel Massolino De fior Mérica 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 Cosa Sará Lasta Mérica 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 Lê um bel Massolino De fior Musiquinha dos nossos Nono E aprendemos Quando que nós Ainda era criança Sim E espero eu Que fique moro Ainda me recorda Ainda me recorda Ainda me recorda Aquela jornada Ah sim Porque também Não falta muito Tempo de certo Que também Pelo amor de Deus Canta todo dia Como é que vai querer Se esquecer Tomo na flor da idade ainda Tomo com os noventa Quase nas costas É Tem muita Muita Pela frente vida Né E você Vecha Que que conta agora Mas agora Acho que a mocinha Tem que chamar Outras pessoas Como é que parece Que ela tem Não sei Não sei se é Para ficar nós Falando Eu não sei Porque tu sabe Que chamamos Meio em bambia Mas você Não sei Acho que não Chega agora Né Acho que a mocinha Está dando chuchu Né Porque ela não Entendeu muito Italiano É isso ali Mas devagarinho Se aprende Né Aprender a falar Em português Porque não tinha Outra maneira Né A professora Ensinava em português E tu sabe Que nós vivemos Um momento Muito difícil Né Quando que nós Não podia Falar em italiano Né O governo Proibia E era a única Língua que nós Sabia falar Então o governo Proibiu E daí as pessoas Eram presas Aqueles que falavam Né Não podia Deus o livro Eles ponhavam Escuita nas casas Nem a rádio Nada E antigamente As nonas Coitadinhas Não sabiam rezar Em Em brasileiro Não sabiam rezar Em português Nada Então eles ponhavam Os guardiões Para cuidar Aqueles que falavam Italiano E aqueles que falavam Então eles iam presos Ponhavam para a cadeia E nós Graças a Deus Não fomos para a cadeia Mas passemos Alguma rádio Né Porque não podia Falar em outra língua Né No seu português E nós Lá da colônia Vamos fazer o que Se não sabemos Falar em português Tinha que falar em italiano E daí quando Comecemos a falar Se embroiava tudo Não sabia O que era aquilo O que era aquele outro Misericórdia Mas até que aprendemos Meio em bambio Falemos meio errado Um pouco assim E lá vai Cusita Mas viu Rosina Não se preocupe Que ninguém sabe Falar direito português Meu Deus Senhor Tu me vai no médico Consultar Meu Deus Quantos pontos Quem que te bateu É a língua mais difícil Do mundo Dizem É português Sim Ainda bem que eu aprendi Italiano Né Tchau Nós aqui em casa Já parliamo Solo em italiano Entre duas Beleira Tá trabalhando Como é que se trabalha Assim né Tony Rosina Não Não cara De Biolemia É difícil Não entre Demos um jeito Aqui né Veia Sim Nós gostamos Que falam Com nós Porque nós gostamos De prosiar Sim Essa veia aqui É bem Tia polenta Tudo é Boa Tia de Polenta E nós Prozamos A noite Toda Meu Deus Toquemos Gaita Cantemos Comemos Polenta Fazemos Uma galinha Em tocho Meu Deus Salame Frito Uma Fortalha Bem boa Ali Meu Deus Do céu É pra já Que nós Enchemos Um brodo Então O salame Desveio Não é pra Agarrar ele Mas é bom Não Meu salame Não tem De milho É só Experimentando Pra ver Mas basta Falar essas Três palavras Salame Formaio E polenta Pronto É o vinho Que o vinho Não pode faltar Cara E de Dio Sem O vinho Não fazemos Nada Para que Se um chucatão De coelho Vai se lembrar Do vinho É mas tu não gosta Também Pelo amor de Deus Tu de vez em quando Faz a chuca Ela tá falando De comida De tomar Mas vai dizer Que um vinho Não vai bem Com aquelas comidas Ali então E se é frio Então fazer uma sopa De inuline Cara E de Dioia É boa Também E não é Pra gavar Minha veia Mas ela faz Umas comidas Boas Olha Precisa De ver Tem que Gavar um pouco Porque se não Depois eu apanho Gente Vocês não sabem Aqui a pan Na polenta Come Solta O negócio Não é bem Assim Ela parece Só que tem Carinha de boa Porque é Demônio Guarda Mas como diz Aquele ditadinho Italiano Amor Sem sabarrufa Ele fala Mufa Que quer dizer Que amor Sem briga Ele faz Ele mofa Então tem que brigar Pra sempre Se renovar É assim O acerto Depois é bom É assim Cara É Muito bom Gente Toda em Rosina Muito obrigada Também Nós te agradecemos Pra fazer mais Uma apresentação Pra nós Vocês vão voltar No segundo momento Também Fiquem aí Tá bom Tá bem Nós fiquemos Grazie tanto Gente Agora nós vamos fazer Pegar um torrento Então Grazie Grazie É isso? Grazie 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 Eu juro que eu tô tentando Então pessoal Vamos dar continuidade As nossas atrações Aqui Que a gente já Aproveitou bastante Já cantou Já riu E agora Vamos de Declamação De poema Então agora Nós teremos O nosso querido José Roberto Cercal Ele vai declamar Um poema Autoral Chamado O Poeta E as Folhas De Papel O Zé Ele faz parte Do Senac Grupsi Ele é assistente De biblioteca Por função Artista plástico Por vocação E poeta Por inspiração Bem-vindo Zé Boa noite Boa noite a todos Que bom Mais uma Mais uma Noite Da biblioteca Bem bacana Gostei muito Do Tony Rosina Depois da briga Geralmente Que vem o melhor E pior que a verdade Para quem é casado Sabe muito bem disso Parabéns para Maria Vitória Minha conterrânea Eu moro em Grúcio Mas sou natural De Curitiba Bom Vamos por O Poeta E as Folhas E as Folhas De Papel O Poeta E as Folhas De Papel Como no Palhaço Mudo Meu livro infantil Era um poema Que virou Um livro infantil Tive que transformar Em livro infantil E o Poeta E as Folhas De Papel Também é o mesmo Sistema Era um poema E eu estou transformando No meu próximo livro infantil Livro infantil Que a minha filha Está fazendo já As ilustrações Está no começo Ela é bem detalhista Ela começou a fazer Uns desenhos Depois ela disse Não, não está bom assim Quero diferente E ela se incorpora Ela se preocupa Muito com a criança Que vai ler o livro E é uma coisa Que fica para sempre Vou mostrar mais ou menos A base Do livro Do Poeta E as Folhas De Papel Que vocês conseguem localizar Os personagens Principais Que tem o Poeta Deve estar Me distorcida A imagem O filho dele Só para vocês Interar também Na história E o Balzac Que é o cachorro Do Poeta Mostrar aqui Esse foi o primeiro desenho Da minha filha Depois ela já está Modificando E transformando Deixa eu ver Se aparece Para mim aqui É complicado Os desenhos Estão dando mais detalhes É todo um processo Um trabalho Bem complicado De se fazer Parece simples Vou fazer um livro E pronto O livro O texto É lapidado É como se fosse um diamante E eu tenho que estar Lapidando sempre E o personagem Os desenhos A minha filha Também faz o mesmo processo Isso para ter tudo Um trabalho bom Para quem vai Adquirir o trabalho Para proporcionar A criança Nesse momento O nosso público É um público Muito exigente E é um público Que merece Muito Nosso respeito Então vamos para O Poeta E a Folha de Papel Enquanto O Poeta Escrevia Distraído Escutou Vir da janela Um alarido Era o vento Entrando pela casa De supetão Espalhando Folhas de papel Pelo chão Sem demora O Poeta Fechou a janela Ajuntou os papéis Com muita cautela E na ponta Dos pés Com destreza Colocou-os todos Sobre a mesa O cuidado Do Poeta Era tanto Pois seu filho Enrolado no manto E uma caminha Muito tranquilo Tirava O merecido Cuxilo O Poeta Calmamente Voltou a escrever Quando de súbito Viu a porta Não ver Era Balzac Seu cachorro Deselegante Que entrou Espalhafatoso Ofegante Soltou sobre a mesa Derrubou a papelada Abocanhou uma folha E saiu disparada O Poeta Juntou as folhas Muito brilado Com os olhos No filho Que dormia ao seu lado Em seguida Pegou uma folha Para recomeçar Quando lhe Voltando Voltando O Poeta Juntou as folhas Muito brilhado Com o olho No filho Que dormia ao seu lado Em seguida Pegou uma folha Para recomeçar Nesse momento Nesse momento Viu o filho Se espreguiçar O menino Acordou E cambaleando Em cai Não cai Conseguiu ainda Sonolento Chegar ao colo Do pai E o que já não era Para o Poeta Surpresa Seu filho Tinha derrubado Os papéis Na mesa E vendo Que ele tinha Ficado Com uma folha Na mão Pediu Com jeitinho Para que o pai Fizesse um avião O Poeta Já cansado De juntar Os papéis No chão Refletiu Olhando a folha Que tinha na mão Depois Sorrindo Para o filho Resolveu A folha dobrar E logo Saíram De mandadas Para brincar Já no quintal O aviãozinho De papel Girava O Poeta Numa felicidade Com o filho Brincava E para Contemplar Completar O lindo E perfeito Momento Balzac Com a folha Na boca Brincava Com o vento Esse é o Poeta E a Folha Sem Papel Atrapalhando um pouco A gente só Desculpa Obrigado pela atenção De todos Parabéns Nosso Poeta Muito bom Zé Muito bom Ainda mais Autoral Acho que Enaltece ainda mais A Semana do Livro Da Biblioteca O Dia Nacional do Livro Nosso Poeta Que tem os livros Publicados Muito parabéns Para ti Muito orgulho De ter você Na nossa equipe De uma competência Muito forte Que você tem O orgulho Meu Estar nessa Turma Top das Galáxias Muito bom Mesmo Obrigado Eu estava me sentindo Mal Aqui Estou em uma salinha Que não é minha E eu me sentindo mal Que diacho Estou me sentindo mal Estou me sentindo mal O ar Desligado E eu aqui Morrendo de calor Depois Estou me sentindo Estava passando Mal Sem brincadeira Hoje Inclusive Estive médico Todo Retornei ao médico Estou tendo um processo Me tratando Coisas da vida Coisas da velhice Acho que faz parte Melhor Obrigado Obrigado Muito gentil Desculpa Lá alguma coisa Foi show Parabéns Amei a sua apresentação Parabéns Foi muito linda Parabéns Autoral ainda Obrigado Então vamos dar continuidade Né pessoal Então vamos voltar Com a nossa querida Maria Victoria Para mais uma apresentação Mais antes da apresentação Mais uma perguntinha Oi novamente Maria Victoria Oi E Tem voz de gente grande Essa Maria Victoria Né Meu Deus Todo mundo fala isso É Uma pouca semana Vozerão Né Vozerão Então Maria Victoria Aquela pergunta de praxe Né O que que o The Voice Kids trouxe Que mudou a tua vida Nossa Olha The Voice Kids Ele mudou minha vida Completamente Tipo assim Mudou do dia Para a noite Porque abriu Muitas portas Né Estou com muitos Compromissos Para novembro Dezembro E eu fico muito feliz Com tudo isso Porque é uma coisa Que eu sempre amei Uma coisa que eu gosto Uma coisa que Eu gosto de fazer E eu Às vezes estou andando Na rua Ou estou em algum lugar O povo já me reconhece Pede para tirar foto Vem falar comigo Então minha vida mudou totalmente Do dia para a noite Eu fiquei muito feliz Sou muito feliz De ser finalista Do The Voice Kids E na escola Como é que está Olha Na escola A maioria dos meus compromissos São de tarde Então eu estudo normalmente De manhã Mas também Os alunos lá Ficam todos felizes Quando eu chego Vem falar comigo Pede para tirar foto Também Então eles também Minha escola está muito feliz Imagino Uma honra né Demais Então Maria e Victoria Vou pedir para você Cantar mais uma canção Para finalizar A sua participação Aqui com a gente Pode ser? Pode ser E essa canção Que eu irei cantar agora Vai ser a que eu cantei Na final Do The Voice Kids Ai meu Deus Então é contigo Tchau Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Te lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com o destino Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga 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 pra ele E aí, show! 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 Muito boa! Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Tô muito feliz de estar Foi uma alegria imensa De ter cantado Conversado aqui com vocês Então eu fiquei muito feliz Muito obrigada Ai, gente É que ficou muito feliz Então pra finalizar, né Eu só gostaria de te pedir Pra deixar uma mensagem Pra todos que estão aqui Te assistindo Que torceram muito Por você na The Voice Kids E continuam torcendo Eu agradeço A todos vocês Que torceram por mim É uma felicidade Que não cabe dentro de mim A todo mundo Que me apoiou Votou em mim Torceu Compartilhou Eu fiquei muito feliz Então que Deus abençoe A vida de cada um Por ter me ajudado Por ter me apoiado Por ter torcido Por mim lá no programa Também peço Pra continuarem torcendo Nessa nova fase Da minha vida Pro meu sucesso E que Deus abençoe Cada um Muito obrigada Muito sucesso E muita luz pra ti Muito obrigada Pessoal A Jovem Que fez o convite Pra você Jovem Nossa bibliotecária Top das galáxias Tá aqui De chatecó A gente Em nome da rede biblioteca Em nome do Senac Também Se coloca à disposição Pro que você precisar Também É muito bom Ter essa tua disponibilidade Mesmo que você Tá com tantos compromissos Ter essa empatia De participar De um evento Como esse Então realmente O Senac A Jovem Todo mundo Nós aqui Agradecemos de coração Muito obrigado por você Parabéns pela família Que você tem também É muito bom ter você Aqui com a gente Aqui com a gente Nessa noite Eu agradeço Pessoal Muito obrigada Tchau Tchau Obrigadão Beijo Beijo Sucesso Vamos estar torcendo Isso aí Eu agradeço Sigam ela Pessoal Nas redes sociais Isso aí Arroba Cantora Maria Victoria Um beijo Um beijo Um beijo Maria Tchau Tchau Aguenta coração Vamos lá pessoal Continuando então As nossas apresentações Mas será que o Tony e a Rosina Ainda estão aí Será Será Ou já foram para a janta Eu acho que eles estão Tchucos já Já devem ter tomado Não deixei o velho Tomar vinho Peguei E veio o garrafãozinho dele Estava com o garrafão Ela só me deixou Comer um salaminho Um queijo ali O resto O vinho que eu queria Ela não me deixou Não teve jeito Não teve negócio Eu já estou preparando Eu já vim aqui para ficar tchuco hoje Porque depois de uma semana Como essa Tem que tomar um pore Meu Deus Mas nem me fale Não fala muito Que eu vejo capaz De querer ir ali Boa, boa Então Tony e Rosina Eu tenho uma pergunta agora Para o Anderson E para a Glaucia Que é uma curiosidade Acho que de todo mundo De onde surgiu a ideia Da criação do Tony e Rosina Fala tuve Que é mais esperta Meu Deus Na verdade A gente é professor E trabalhamos junto Por um tempo E houve um dia Que tinha que fazer Uma apresentação E nessa apresentação Foi meio que de supetão E a gente pensou O que a gente iria apresentar E como era Na semana dos idosos Era para idosos E a gente se identifica Com a língua italiana A cultura italiana Trabalhava também com idosos A gente pensou Em viver um pouco Dos nossos nonos Como que os nonos faziam E aí a gente Veio assim Sem ensaio Sem nada A gente foi lá E apresentou E o pessoal Amou a nossa apresentação Sabe assim Porque a gente se entregou Assim para os personagens A gente viveu Como se fosse Naquela época Lá antigamente E o que a gente Lembra dos nonos Que eles faziam Como eles falavam E a gente fez Aí depois A gente fez Umas duas Três apresentação Assim Aí a gente Tinha um grupo De teatro Que fazia Outros personagens A gente Faz palhaço Faz bicho Faz tudo o que era coisa Daí a gente parou Um pouco Com o Tony Rosina E daí surgiu Os nomes Porque a gente Pensou Nome antigo Daí a gente Escolheu Esses nomes Aí com a pandemia Professor Trabalho em casa Aula remota O que a gente Fazia Depressivo Porque não aguentava Mais ficar em casa Sem barulho De criança Sem nada Maria Santíssima Aí a gente Se encontrava muito Eu e o Anderson E o Maurício A gente Sempre está juntos E aí onde o Maurício Falou que tal Vocês gravar Um comercialzinho Para Para emeturismo E coisa Daí a gente Gravou E o Anderson Também A gente faz parte De um grupo italiano Onde faz filó Onde faz cantoria E o Anderson Dizia Então vamos gravar Também para a página Dos italianos Falei Então tá E a gente se vestiu Gravamos Fizemos um monte E assim A gente Sentiu de novo Aquela vontade De estar Nesses personagens De falar Aí de lá Para cá O Maurício Criou a página No Facebook No Instagram E a gente começou Gravar vídeos Postar E a gente Nem imaginava Que ia ser tudo Isso Que foi Sabe A gente até Se surpreendia Quando que via O resultado Meu Deus O Maurício Falou Gente Um vídeo Que passou De um milhão E meio De visualizações A gente Um milhão E meio Quantas pessoas Que dá Quantos chanchere Que dá Quantos são domingos Que dá Essa conta Mas a gente Faz assim Por amor De verdade A gente criou Os personagens Para achar Um nome Antigo Mas a gente Faz assim Por amor Para manter Viva a cultura Não perder Não perder A raiz Sabe E é uma coisa Muito bonita Porque que nem Eu falo Para a Glaucia A Glaucia Ela fala Desde criança O talhão Porque ela Aprendeu Com a nona Junto com os pais Então é manter isso E eu também Aprendi desde pequeno Com a minha nona Então a gente Já teve Como a hora Que eu falei Que a gente Aprendeu o talhão Depois aprendeu O português Não é Que muito diferente A gente aprendeu Meio que os dois juntos Como a gente Tinha os nonos juntos E a minha nona Ela preferia Falar em italiano Com nós Do que em português Para ela Era melhor Porque era a língua dela A língua deles Então a gente Acabou aprendendo A nona da Glaucia Faleceu há pouco tempo Também A gente teve a oportunidade De ir lá Conversar com ela Ela conheceu Os personagens Tone e Rosina Pessoalmente A gente conseguiu Fazer um vídeo Com ela E ela também Ela morreu Falando em italiano Que era o que Ela preferia Então a gente Faz esse trabalho Por amor mesmo Para manter A nossa cultura A nossa tradição E para que as pessoas Também conheçam um pouco E valorizem Porque tem muita gente Que é Da nossa cultura Que sabe falar Mas que tem vergonha Porque tem muito preconceito Porque quem fala Talhão é colono É estúpido Os baúcos Aqueles Os colonos Grosso Lá da roça Mas não Nós queremos levar Essa mensagem Que a gente Também tem que Manter E incentivar Essa nossa cultura Inclusive também Eu tenho um poema Que é da minha autoria Que eu fiz ele em italia Que se chama Neitempi dei filó Não sei se posso Compartilhar com vocês Já ia pedir Então esse poema Eu escrevi ele Eu tenho um Que eu também estou Estou ainda Estou ainda trabalhando nele Que é De la finestra Que eu Que eu vou Na casa onde eu nasci Lá no interior Que era a casa Da minha nona Então eu vou Assim na minha memória Eu vou em todas as janelas Da casa Onde eu nasci Onde eu morava E aí da janela Eu vejo O paiol Eu vejo a estrevaria Eu vejo o potreiro Eu vejo o tanque Onde a nona lavava A roupa E eu estou construindo Um poema Em cima Em cima Dessa Desse tema La finestra Que é da janela De la finestra Da janela E esse aqui Então eu construí Que é Neitempi dei filó Que conta um pouco Como que era Quando a gente ia fazer Filó antigamente Nas casas Visitar os vizinhos Os compadres Então eu vou Vou estar lendo eles Aqui pra vocês Neitempi dei filó Se fei laura Em colônia Se mole a levaque Se andei a darg De manhã E por sei Se pare têveno Se andei Comparia Far filó Se tiapeia Sul feral Seguenta Queia fogo Interferal Se andei a via Se andei a lontan Se andei a pie Com o charo Del feral Estesso A luna Se guerre Vea Se le saludea Buonasera Buonasera Se andei a rento Se preguia Se preguia La corona Tutti insieme Se mania Dopo polenta Saladi Formaio Mandoline E tante altre cose Se bevea Vim Se fea Sua ladreza Para fare Capéi Se joguia La mora Le carte Se cantea Dele belle sonade Se chacolea Se ridea E anca Se ricordea Se dizia Bonanotte Se torneia A casa Se andei a dormir Contente Se leveia Su bonora Se escomicieia Tutu nantra volta Se andei a nantra volta A laceira Farfiló Então conta um pouquinho De como era O dia a dia Que se trabalhava Se fazia todo o trabalho E depois De noite Se ia na casa Do vizinho Do compadre Lá se rezava O terço Daí comia Jogava Carta Jogava mora Tomava vinho Depois voltava Para casa E começava o trabalho Tudo de novo E no outro dia E assim sucessivamente E todas as noites Você ia fazer filó Você ia visitar Os vizinhos Os compadres Que não é mais Um costume nosso Infelizmente Vem se perdendo Esse costume Mas eu quis Trazer então Um pouquinho Desse tempo Nessa poesia Nesse poema Que eu acabei escrevendo Em italiano Muito lindo Muito lindo E como a gente Perde esses costumes O que eu posso dizer Para vocês É que Vocês têm um dom De trazer alegria Para as pessoas E isso não pode parar Quero dar realmente Os parabéns Para vocês Porque até que vocês Estavam falando E se apresentando A gente estava rindo E estava alegre Eu acho que Nessa pandemia Isso se tornou Uma coisa tão importante Para a gente Para a gente rir Para a gente ter momentos felizes Como este Que nos emocionam Eu também sou lá Do interior Sou descendente De italiano E é tão bom ver E retomar Essas origens Estou aqui Inclusive Com meu salame E com meu vinho Aqui Cadê Roba Maria Santos Está me abertando O vinho Porque disse Catemos Loura Manhemos Salame Vindo Eu vou Se fosse Mais perto Nós ia Para nós Tomar Um vinho E fazer O chuca Junto Mas então Por trazer alegria Por reviver Essas histórias Isso é emocionante Tem alguém De mal levantada Camila Camila Oi Eu não sei se pode falar Pode falar Mas claro Que é o momento Bonacera Tony Rosina Bonacera Tudo bem Eu queria compartilhar Um pouquinho com vocês Quero primeiro Dar parabéns E eu achei muito legal E pertinente O que vocês falaram Sobre resgatar a cultura E permanecer com isso Eu participei Por 18 anos De um círculo trentino Na cidade Minha cidade natal Que é Tayó E depois eu vim morar Aqui onde eu moro agora Que é Rio do Sul E eu permaneci por alguns anos Depois não consegui mais acompanhar Mas a gente lutou muito Para resgatar E para permanecer Com a cultura italiana E é uma coisa muito bonita De ver Porque o que nós temos hoje Que foi todo esse italian Esse dialeto E tudo o que veio A partir da cultura Dos nossos imigrantes E depois misturando Com as pessoas aqui do Brasil E transformando Essa cultura Que é uma nova cultura É aquela cultura Que a gente ama O italian Que a gente ama E faz toda a diferença E a gente percebe Como os jovens Perderam Como a gente não conseguiu Resgatar Que os jovens trouxessem E permanecessem Resgatando essa cultura Então às vezes Me entristece um pouco Hoje eu não consigo mais Fazer parte do grupo E eu vejo que foi morrendo Porque os jovens Não quiseram continuar Então é muito bonito Ver o que vocês estão fazendo E que vai para todo o público E isso é muito legal Vai para criança Vai para adolescente Vai para o mais velho E é muito bacana Quem sabe a gente consiga Assim, permanecendo assim Trazer mais jovens Mais pessoas Para a gente mostrar Que essa cultura permanece Faz parte da nossa vida Principalmente aqui em Santa Catarina No sul, principalmente Com certeza Show, gente Muito obrigada Pela apresentação A Neila está ali Se aguentando Para falar Fala, Neila Mas eu não sou Parlar italiano Eu falo italiano Scusate-me Ah, mas não fizemos Qualquer coisa Para entender Você sabe Mas Parlar italiano Não Eu não falo Italiano Só o italiano Só capir Qualquer parola Mas não Tudo É cudir É cudir O idioma E eu capisco Porque Meus nonos Eram todos Também Participavam De grupo De italiano Gravavam Na época Ainda do CD Da fita cassete E eu cresci Em meio Tanto que Meu pai E minha mãe São primos De quarta geração Então tinha Dos dois lados Da família Acabei morando Na Itália E resgatando As raízes Da minha família Mas eu confesso Que o italiano Eu entendo Como a Cossacito Drio Far A Cossacito Drio Manhar E basta Que pode E foi um prazer Um prazer Receber Eu sou fã Eu sigo vocês De vocês Eu já sou fã E é isso aí Bem-vindo Obrigada Graças Nós restamos Todos contentes Cara de Deus Fim médio Envergonhar É Nós tínhamos Que a dir Vá da qua Com essa quadra Você vai De inventar Com a faixa russa Com a macele russa Parabéns pelo trabalho Obrigado Vamos de mais Uma apresentação Então Tony e Rosina Vamos fazer Esse povo rir Sim Demo lá Demo Vai cantar Nós vamos cantar Então mais uma musiquinha Pode ser? Pode Então vamos lá Ele briga Que eu não sei cantar muito Mas vocês Fiquem escutando É desafinada Desafinada Eu não canto mais bem Que eu A mocinha Aquela lá Tá ali Ainda será? Meu Deus Dá até uma vergonha Soltar a voz Perto daquela voz Bonita ali Mas nós fazemos Aquilo lá Nós não tomamos Para a televisão É verdade Ainda não Mas esperemos ir E nós teremos ir para a Itália também Se Deus quiser O nosso sonho é ir para a Itália Só que eu tenho medo De ir para a Itália Sabe? Porque esse velho aqui É meio imbambio Vai que ele se perde lá Como que eu faço fora ele depois? Vá, Datito Sabe que eu não me perco É mais fácil Eu te perdi lá no meio De toda aquela gente Arada lá Tu que é meio imbambia Essa aqui Esses dias Fomos sair para a cidade Tive que amarrar Numa cordinha Ficou meio assim Meia fora dos parafusos Não sei o que que deu Eu acho que ela andou Comendo não sei o que ali E não andou ficando muito boa Mas ficou bem Bem, bem Parece Sabe quando que dá aquela Bobeira nas galinhas Assim Que fica no terreiro Meia para lá e para cá Ah sim, bobeira Só eu E tu E tu o que? Pode falar de tu Essa linguagem comprida ali Guarda ti, eh É para cantar Vamos cantar então Vamos lá Par de qua Par de li Siamo qua Siamo lì A cantar Così, così Par de qua Par de li Siamo qua Siamo lì A cantar Così, così Siamo italiani Siamo italiani Benedetti Fioidi migranti Soldi stretti Bevemo vin Par far la festa Ballemo fin Girar la testa Par de qua Par de li Siamo qua Siamo lì A cantar Così, così Par de qua Par de li Siamo qua Siamo lì A cantar Così, così Viva la vita Della gente E degli amici Qua presente Fiamo la festa Tutti quanti Tutti felici Indemo avanti Par de qua Par de li Siamo qua Siamo lì A cantar Così, così Par de qua Par de li Siamo qua Siamo lì A cantar Così, così E agora deixa Que vou contar Uma história Tchau, un dia Então Vamos ver se è Verdade Primeiro Tinha Tinha O compadre O compadre Joanin Ele tinha plantato No meio Dos arroz Que quando Que non Tiamo Riz O arroz A gente Aproveita E planta No meio As ingurias As melanzias Então O compadre Joanin Ele Tinha Uma roça De arroz E ele Plantou As melanzias Lá E Tinha Cada Melanzia Bonita Grande Grossa Cosita Assim Desse Tamanho E eu disse Para a Rosina Vecca Eu vou lá No compadre Joanin E vou pegar Uma cestada De melanzia E vou trazer Para casa Mas quero fazer Mais bonfada E a Rosina É amigadito Non sta mi andare Non vai Porque se non Robi Brut E o compadre Se te ve Te pega Digo dito Oh guarda Ti Que o compadre Vai ver De noite Quem é Que enxerga Eu peguei Minha cariolinha Poirinha Era Poirinha Era Meia sem graxa Nas rodas Sabe Que não tinha Roda de pneu Que nem agora Era aquelas Rodas de madeira E eu não tinha Punhado graxa E para subir Era um muro Tinha que subir Lá em cima E eu peguei Minha cariolinha E fui E fui E fui E a cariolinha Que me dizia Non sta mi andar 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 E eu subindo 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 Quando que cheguei Lá em cima Oh meu Deus Aquela Melancial Engúria Para cá Engúria Para lá Uma Pibela Que colar Outra Amigudito Mas vou levar Uma cariolada De melancia Para casa Mas não quero Nem ver E comecei E tira Uma que tira Outra E tira Uma que tira Outra Uma mais bonita Que a outra Olhava uma Tirava outra E eu disse Meu Deus do céu Mas eu quero Fazer Mais uma Jofada De melancia E tchau Os cachorros Me começam A coar Lá E cachorro Que a coa Para cá E cachorro E eu Taz Fica Quieto E era A coada De cachorro Para lá E para cá Daqui a pouco E compara E chapa Sua Espingarda Eschopa E dou E dou E pai E pai E tiro Para cá E tiro Para lá E eu peguei Minha cariolinha E fui Morro abaixo E a cariolinha Que me gritava Assim Eu te disse 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 E tchau Quando eu cheguei Em casa Ainda tomei Uma espalada Da veia Porque daí Ela disse Vai que eu te perco Eu não posso Viver sem tu Guarda Te Te far E me tire Brute Vete Agora Conta que a história Lá daquele dia Lá que eu tive Que correndo Para patente Porque me deu Uma dor de barriga Não É que é assim Ele é tão sabidão Mas tão sabidão Que eu disse Para ele Sim Eu sou sabidão Sim Por quê? O que é mais rápido Estava ele A Teresinha E o Tunite Esse daqui Diz assim O pensamento Tunite disse A luz E a Teresinha Diz o quê? Não lembro Dor de barriga Não O que ela disse? Era a luz Era o pensamento E a luz Era o pensamento E a luz Daí eles falaram E eu disse Não é nada disso Eu disse Provae Tu te lembra Aquele dia Que tu tava Com dor de barriga Que tu se cagou Tu levantou Não deu tempo De pensar Em ilegalus Tu se cagou tudo Então é a diareia Dor de barriga Mais rápida Na verdade Se for pensar É a dor de barriga Foi assim Mas gente Do céu Aquele dia Foi feio Foi crítico O negócio Mas é que depois A gente fica velho Fica mais frouxo Então se pediu Que é mais rápido Hoje eu já sei Que é a diareia Dor de barriga É isso ali Mas gente Então seria isso Ou tu tem Mais alguma história Não Eu acho que eles Estão cansados Dizem que a semana inteira Que todos farão Mas nem me fale Gente Nós também somos Tu foderomai Mas vuto o que A gente trabalha Na roça Vai fazer o que Hoje ele foi Tiraleite Ele caiu lá Com a cariola Com uma cariolada E tu precisa Estar contando Para a vida E tu não precisa Ficar contando Para os outros O que acontece O que não acontece Sim Acho que tinha tomado Ah, varda Só tem que ser Coragem que tu tem Tu vê o que passa Com essa velha ali Não, não Gente É na fadiga É na fadiga Também Ele dizia Vai subir logo Ele dizia Não chove Ela conta de mim Ela conta de mim Mas vocês vão olhar Na nossa página Segue a nossa página Tony Rosina No Facebook E Tony Rosina No Instagram E também nós temos Videozinho No YouTube Daí Ela veio Foi na Teresinha Que é a nossa filha Ela foi na Teresinha A Teresinha Tem um pezão De buticaba Sabe o que é Aquelas buticaba? Sabe o que é? Aquelas fruitinhas Pretinhas Assim Desse tamanhinho As buticaba Aquelas fruitinhas Pretinhas E sabe Que elas tem Caroço Grande Grande E tu tem que engolir Aquele caroço E daí Ela me foi Embaixo do pé De buticaba E me fez Uma barrigada Mais jumpada Quando cheguei Perto De cerveja Mas tu engravidou Rápido Assim Daí ela me disse Que antes Força Que daí Era mais fácil Ter um nenê Do que soltar Tudo Aquela barrigada Lá De Colota De buticaba Ela fala De mim Mas dela Ela não fala Daí peguei Dei um óleo De rícino Para ela Sabe Um relaxante Mas foi Para já Sim Porque tu tinha medo De ter que ajudar De repente Deus me livre Deus do céu Eu que não queria também Então é Que nem o Vete Eu disse Vamos Deixar a nossa página Né Tone Rosina Do Facebook Do Instagram Do que? Do YouTube Do YouTube Vai lá Quem que não curtiu Ainda Curte Espartilha Espartilha Nossas publicações Nossos videozinhos Manda para os amigos Contrata Nós Para ir fazer Chul em volta Que nós vamos Cantemos Contemos o caos O piado E nós Fiquemos felizes Porque é uma maneira De nós Levar para frente A nossa cultura A nossa história Né Porque A nossa língua Italiana Ela é como se fosse O sepo Que tem Firme A casa Se o sepo Cai fora Se apodrece A casa Cai Então nós Também Mantemos a língua Mantemos o sepo Lá O satarão Da casa Firme E forte Para manter A nossa cultura E nós Somos italianos Parlemos Italiano Somos baú Mas não tanto Parabéns 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 Vocês são demais A gente colocou Aqui no chat Também O Tony Rosina Para vocês Todo mundo seguir A gente vai criar Brodo Se é frio Se é calor Fazemos uma polenta Com radite Fortaia E carne de galina Em tócio E vinho Que não pode faltar O vinho Vinho da colônia Vinho da colônia Vinho da colônia Vinho da colônia Daqueles que deixam O beijo roxo Isso Não mistura água Pelo amor de Deus Não, não, não Sem batizar Não pode batizar Eu sou ali De Lidóia do Sul Perto de Concórdia Ali do Velho Oeste Também Então aí Um dia nós aparece Por aí Eu sou faceira Não é pertinho Estamos esperando Eu sou faceira Porque minha mãe Me dava suco de vinho Quando eu era pequena Parabola Na cara de Deus Me te credo Me te credo Todo mundo fazia Suco de vinho Como é que pode Deixava as crianças Coisa boa Tudo tchuca Obrigado, gente Vocês Trouxeram Muito obrigada Para o nosso encontro E acho que enalteceram Ainda mais Essa semana Para a gente Depois de uma semana Tão cansativa A gente teve evento Praticamente todo dia Encerrar a noite E rindo tanto Quanto a gente Está rindo É fantástico Vocês São fantásticos Obrigadão, pessoal É isso Gente, estou até com dor aqui Que óbvio Já de tanto ouvindo Segura Pessoal Também ao Maurício O Maurício Então vamos lá Então vamos lá Muito bem-vindo Muito bem-vindo Muito bem-vindo Prof. Edson Boa noite Olha, caracterizado Não se espante Não se assuste Eu vim só espantar O mau humor Aqui no Senac de Brusque A gente está com várias atividades Hoje Várias apresentações Também com o Halloween Das turmas Apesar de muita cultura também A cultura do Halloween Mas temos que enaltecer também A cultura A nossa cultura A cultura brasileira O nosso folclore Que é sempre Bom enaltecer E ouvindo as apresentações Do Tony Rossina Lembrei muito também Da minha infância Eu moro em Brusque Desde os seis anos de idade Mas sou natural De Nova Trento Então lembrei muito Dos meus nonos A minha mãe também fala Muito dialeto italiano Eu, apesar de eu falar Mais inglês e espanhol Mas estudei um ano De italiano Mas entendo mais Do que falo Mas se ama Tutti bonagente Bem, pessoal Legal, é Eu vou também Declamar aqui Um poema Da De minha autoria Eu iria falar Um poema Do meu livro Que eu pretendo lançar Ainda no final desse ano É um poema Um livro Que fala muito Sobre o amor Em sua forma Mais pura Então, através Dos anjos De querubins E que tocam A nossa alma Mas eu resolvi hoje Desde a semana Do livro E da biblioteca Até das fotos Que eu observei Da arte Que estava sendo Trabalhada Ouvir várias palavras pensamento. Seres renascendo do sofrimento, do pranto velado ao acalanto, seguidos sem perfeita direção, amparados pelo amor do coração. Seres em constante evolução. É isso, pessoal. Show, Edson. Que lindo, né? Show, muito lindo. Parabéns, Edson. Com essa cara aqui, não sei se fica muito agradável, né? Parabéns, professor. Parabéns. Fica, fica também. Obrigada por ter pensado num poema justo pra nossa semana. Imagina o livro do Edson que foi lançado, gente. Vai ser muito bom. O Edson tem muito talento. Quando teve contos na biblioteca, né? Ele sempre tá lá no topo, sempre entre os primeiros. Ele escreve com muito talento e muito carinho. Parabéns, Edson, mais uma vez. É recíproco, né? Inspirações aqui. Show, parabéns. Então, vamos continuar, né, pessoal? Muito obrigada, Edson por ter declamado o seu poema e ter pensado justamente na nossa semana do livro da biblioteca. E agora, nós vamos chamar a Rosiane Maria. Tá por aí, Rosiane? Oi, boa noite. Oi, Rosi. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou apresentar a Rosiane Maria, de Florianópolis, e ela vai fazer a leitura da carta de Machado de Assis à Carolina de Novaes. Ela é graduada em biblioteconomia pela UFSC, especialista em gestão de biblioteca escolar pela UFSC, mestranda no programa de pós-graduação em gestão da informação pela UDESC. Bem-vinda, Rosi. Obrigada. Então, vamos lá, né? Posso começar? Pode, fique à vontade. Então, como você já apresentou, né, Jamile, eu vou ler a carta que o escritor Machado de Assis escreveu à Carolina Augusta, que na época, na ocasião, era a noiva de Machado de Assis e depois tornou-se a esposa dele. A carta, ela não tem o ano certo em que foi escrito, mas o pessoal da literatura, né, eles acham que foi em 2 de março de 1869. E começa assim. Minha querida C. Diz, Steyer, que os primeiros amores não são os mais fortes, porque nascem simplesmente da necessidade de amar. Assim é comigo. Mas, além dessa, há uma razão capital. E é que tu não te pareces nada com as mulheres vulgares que tenho conhecido. Espírito e coração como os teus são prendas raras. Alma tão boa e tão elevada, sensibilidade tão melindrosa, razão tão reta, não são bens que a natureza espalhasse as mãos cheias em ti. Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como não te amaria? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. É minha ambição dizer a tua grande alma desanimada. Levanta-te, crê e ama. Aqui está uma alma que te compreende e te ama também. A responsabilidade de fazer-te feliz é de certo melindrosa, mas eu aceito-a com alegria e estou certo de que saberei desempenhar este agradável encargo. Olha, querida, também eu tenho pressentimentos acerca da minha felicidade, mas que é isto senão o justo receio de quem não foi ainda completamente feliz? Obrigada pela flor que me mandaste. dê-lhe dois beijos, como se fosse em ti mesma, pois que, apesar de seca e sem perfume, trouxe-me ela um pouco de tua alma. Sábado é o dia de minha ida. Faltam poucos dias estar tão longe, mas que fazer? A resignação é necessária para quem está à porta do paraíso. Então, não afrontemos o destino que é tão bom conosco. Depois, depois, querida, queimaremos o mundo, porque só é verdadeiramente senhor do mundo quem está acima das suas glórias, fofas, e das suas ambições estéricas. Estamos ambos neste caso. Amamos-nos e eu vivo e morro por ti. Escreve-me e crê no coração do teu machadinho. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Linda, 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 cara. Linda, eu sou muito apaixonada por esse tipo de comunicação, as cartas. Hoje, atualmente, é algo bem raro, mas eu acho tão lindo, assim, é muito importante. Eu adoro participar de saraus e coisas, então, eu sempre vou com cartinhas, assim, me convidem sempre, que eu estarei participando com as cartinhas, viu? Sim, pode deixar. Obrigado, Rose. Obrigada, Rose. Parabéns pela tua apresentação. Tem um comentário para o Ronaldo, para a Rose, sobre Machado de Assis. Deixa eu ler aqui. Galã e Jamile. Deixa eu achar o comentário. O Ronaldo também. A visão de Machado de Assis sobre as questões humanas são apuradíssimas. É muito bom lembrar a importância desse escritor. Ah, que legal. O Machado de Assis, ele era o meu escritor, assim, preferido da época do ensino médio. Eu acho que é o tempo, assim, que a gente estuda e que mais aprecia os autores brasileiros. depois a gente acaba deixando eles um pouco de lado, né? Que é bem errado, assim, mas eu gosto bastante dele também. Ótimo. Muito obrigada, Rose. De nada. Beijão. Saudade de vocês. Tchau, Obrigada. Tchau. Tchau. Então, vamos dar continuidade, né, pessoal? e agora nós teremos uma apresentação de violino com a Daniela Dalsin, tocando a música Minueto de Bar. Ela é professora do Senac Chapecó desde 2019, atuando nos programas de aprendizagem e cursos técnicos do Senac. Sua relação com a música iniciou ainda na adolescência e desde 2018 é estudante de violino do programa Arte Cidadã de Chapecó. Muito bem-vinda, Daniela. Oi, boa noite a todos, prazer. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, Dani. A gente que agradece a sua presença. Agradeço, então eu já vou tocar pra você. Tá um minutinho. Obrigada. Fica bem à vontade, Daniela. Beleza. Hoje está muito chique, show ao vivo. Boa noite. 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 lindo parabéns, muito lindo muito lindo é um dos sons eu amo violino, acho muito lindo o som do violino é fantástico parabéns, admiro quem toca com uma beleza tão grande como você tocou, parabéns muito talento quem sabe, sabe ai gente, meu microfone agora abriu arrasou, tava lindo pedidos parabéns, admiro obrigado por estar conosco legal muito obrigada, Dani foi lindo, eu adoro violino acho que é um instrumento muito tocante quando a gente escuta então vamos para a nossa nona atração da noite eu chamo agora o Ronaldo Alves de Melo ele é de Tubarão e ele vai declamar um poema autoral chamado Teatro Divino Humano o Ronaldo é escritor e estudante de letras da Unisul Ronaldo, tá por aí? olá, olá, boa noite estão me escutando bem? sim beleza show de bola então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Senac e em especial a Neila que fez o convite estou muito contente de poder estar sentindo todos vocês e também por estar podendo prestigiar as apresentações me diverti bastante aqui até o momento e eu fico realmente muito contente bom em relação ao poema o poema se chama Teatro Divino Humano eu queria falar um pouquinho a respeito desse poema porque eu sempre percebo eu acho que isso é inevitável tudo se origina de algo tudo vem de algo tudo tem uma causa e comigo é assim entendo que as obras de arte seja qual for a obra seja uma composição musical seja uma composição literária ela tem as suas inspirações ou as suas causas Teatro Divino Humano esse poema digamos assim que para ele ter nascido eu bebi de três fontes ou eu olhei para três lugares primeiro foi para a música do Jorge Versílio que se chama Encontro das Águas a segunda foi a música do Belchior Divina Comédia Humana e a terceira e a terceira a própria Divina Comédia do Dante Heliguerre então é uma é uma conexão que eu faço com essas três fontes porque eu acho que a percepção mesmo sobre essa questão da Divina Comédia sobre essa questão do humano vivendo e de certa forma atuando e interagindo com a realidade com a sua e com as outras realidades um processo de sair do individual e ir para o coletivo isso simultaneamente então perceber isso e sentir isso para mim é muito forte mas vamos ao poema a rima é como um laço de sintonia que alcança lugares incógnitos escrever é morrer se desfazer no verbo e se refazer nos sentidos e nas imagens do onírico os seres são mares que mesclam suas águas se unem e se separam compactos e despactos e constroem-se e destroem-se afinal como num teatro e onde é que está o ponto onde você quiser no quanto você der e no tanto que você puder então esse poema ele fala das interações até estava refletindo hoje ou melhor ontem sobre a percepção do Zygmunt Bauman que ele fala que a gente vive em tempos líquidos tudo é muito rápido tudo se faz se desfaz tudo é efêmero e pouco inconstante não que isso seja algo ruim mas faça parte da nossa realidade atualmente era isso eu agradeço mesmo obrigado 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 Ronaldo muito bom muito bom parabéns 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 por todo o teu empenho e dedicação também muito lindo deixa aqui pra gente no chat o teu canal que é maravilhoso e tem muita poesia autoral muita coisa linda opa claro deixo sim vou deixar tô deixando já obrigado por lembrar isso aí todos os artistas podem deixar no chat pra gente já seguir né quem a gente já não segue vamos divulgar aí bora seguir essa galera obrigada Ronaldo então vamos dar continuidade né pessoal agora quem vai cantar pra nós quem vai tocar melhor pra nós é a Sabrina Cássia da Cruz aqui de Porto União olha ela aí ó veio nossa a Sabrina veio até na banca ó na pinta a Sabrina ela é nossa aluna aqui da Faculdade Senac de Porto União pessoal e ela vai tocar Flugelhorn acertei Sabrina acertou milagre eu fiz vários testes gente pra poder falar essa palavra a Sabrina vai tocar um mix de músicas pra nós né um pupurri e como eu falei ela é do curso de graduação em gestão de recursos humanos aqui na faculdade ela tem 21 anos desde 2012 ela toca em fanfarra e já acumulou vários títulos em concursos do gênero musical como foi campeã nacional campeã catarinense campeã paranaense duas vezes campeã sul-brasileira entre outros 130 títulos acumulados em concursos menores é musicista e instrumentista porém o seu instrumento de trabalho é o Flugelhorn havendo apenas dois fluguistas em Porto União da Vitória e região atualmente ela toca na banda marcial de União da Vitória Paraná cadê o grito da galera aí a Sabri oi mostra tá aí tudo uou a Sabri ainda tá no auditório com três turmas então boa noite pessoal como a Jami já falou eu sou a Sabrina então esse aqui é o instrumento que ela não consegue falar o nome é o Flugelhorn não me traga Sabrina na verdade é porque o instrumento mais parecido com ele talvez vocês conheçam é o trompete né que é usado em carnavais essas coisas então ele é um instrumento parecido é da mesma família e eu vou tocar um mix de músicas não é nada assim eu que montei porque são músicas que eu gosto músicas que eu já toquei durante nove anos assim é uma das músicas que eu gosto e se vocês forem identificando algumas músicas quiserem colocar nos comentários qual que é as músicas e quem tá com fone de ouvido tem algumas notas que são meio agudas então se alguém tiver o ouvido meio sensível recomendo baixar um pouquinho o som talvez pra não né pra não dar um perigo vou tirar o fone talvez né ah não de fone é melhor escutar isso aqui é só não escutar bem alto que daí não dá boa beleza galera aí de camarote dá pra escutar bem? toca aí pra gente ver meu Deus eu não sei se você não sei se você Amém. 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 Você me complica, cara. Estou com a atitude, né? Eu vou te entregar. Olha o outro lugar de cabeça. Estou com a atitude. Não vai pedir aquela outra, não, né? Eu acho que você deve continuar a show, Maria. É que assim, ó, vou entregar a Jamilé. Ela tem uma música cheia de manias, cara. Ela descobriu o que eu consigo tocar. Só que... Só que eu peço, eu não sei de cabeça. É que eu sempre peço pra ela tocar cheia de manias, gente. Fiz uma coisa, Maria. O show vai continuar pras turmas aí depois? Ah, não aguento, né? Acho que vocês têm que pedir biso aí. As turmas vão cobrar, hein, Sabrina? Ixi! Vai ser o... Vai ser o conceito OT ou B? OT, com certeza. A professora Fernanda do TCS tá beleza. OT, professora Fernanda, ela merece. Esse é um indicador essencial, Fê. Não tocou, eu não... Não tenho a ideia de fazer agora, é assim a avaliação. Ai, meu Deus! Tem que saber e saber fazer. Parabéns, parabéns, gente. Valeu, obrigada pela presença de vocês também aí. Show! Muito obrigada! Isso aí! Beijo, pessoal! Obrigada, Sabrina! Obrigada aí por tocar mais as duas que não estavam no repertório. Obrigada! Parabéns, Sabrina! Obrigada, professoras e alunos. Bibliotecária foi... Então, vamos lá, né? É! Show! As minhas professoras parceiras de sempre. Então, vamos lá, pessoal, continuar aqui a nossa programação. Tá quase acabando, tá quase chegando ao fim, gente. Então, agora, eu vou chamar a Thelma Alessandra Corrêa da Silva para declamar o poema A Beleza da Flor, de Mokit Okada. Ela é mestre em saúde ambiental, especialista em administração de recursos humanos e didática para o ensino superior. Tem graduação em administração e mais de 20 anos de experiência em docência. No Senac, a Palhoça, atua na coordenação do programa de aprendizagem e eixo de gestão de negócios. Muito bem-vinda, Thelma. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite. Muito bem. Hoje nós estamos, de uma forma geral, né? Aí, falando a respeito do belo, belas apresentações, o belo no significado da palavra, né? Por meio de leitura de poemas, o belo na expressão do sorriso, da comédia, da interação. Então, eu também sigo falando do belo. No belo na visão de Mokit Okada, né? Onde trabalhou muito com o significado do belo na prática, né? Mokit Okada foi um filósofo, poeta e autor de grandes obras sociais, né? Da origem do Japão e que se difundiram pelo mundo todo. Mokit Okada, ele deleitava-se com a arte, compondo vivificações florais e poemas. Poemas os quais eu expresso a seguir. A Bela Flor Bela Flor Aprecio sempre deslumbrado A perícia da arte de Deus A arte sobre todas as artes O elevado brilho da arte É o que, de mais precioso, os homens possuem Na formosura da grande natureza Está latente o sagrado ensinamento de Deus A beleza da flor A beleza da flor Quando a fixo Com o penetrado Volto a sentir Com profundação As bênçãos de Deus Sem conhecer As impurezas do mundo Desabrocha Uma camélia No jardim Com ela Ornamento O meu lar Aqueles que têm O desejo Ardente De se igualar A beleza das flores Possuem corações Que a elas Se assemelham Mokit Okada Desejo Que todos vocês Possam Então Se encontrar Com a essência Aquilo que os liga ao divino E que permite Que cada vez mais bela Sejam as suas ações Principalmente Na missão Na área que nós atuamos Que é a área da educação Da formação E do desenvolvimento humano Que todos nós Sejamos belos Em tudo que fazemos Com todos Que vivemos Apesar De todas As Os obstáculos Os desafios Muito obrigada E a vocês A beleza das flores Que lindo Com performance E tudo Muito Obrigada Parabéns Parabéns Muito lindo E nos transmite Uma paz Uma calmaria Nesse momento Muito bom Te ouvir Thelma Parabéns Muito obrigada Parabéns Thelma Muito linda Ela até trouxe As flores Gente Isso aqui é delicadeza E tá Pessoal Antes de dar continuidade Então As atrações Da noite Lembrando que A lista de presença Foi colocada Algumas vezes No chat A Aline Tá colocando Pra nós Precisamos que Todos respondam Tá pessoal Então os professores Que estão com turmas Enviem nos O whatsapp Da turma Por favor Precisamos que Todos preencham Que ao final A gente vai fazer Um sorteio Do brinde Tá bom Então vamos lá A nossa penúltima Atração da noite É a Luana Machado Uloa Uloa Espero ter falado certo Que vai declamar O poema autoral Chamado Acalento Ela é aluna Do curso de aprendizagem Profissional De qualificação Em serviços De vendas Na faculdade Senac Rio do Sul Bem-vinda Luana Bom Olá Boa noite Estão Estão Estando Bem Oi Boa noite A Luana Também participou Do contar E encantar Obrigada Obrigada Bate em meu rosto Bate em meu rosto E me refresco Quando falas comigo Presto atenção Em cada palavra Pois para mim Tu és como um livro aberto E com você posso aprender Cada vez mais Quando estou ao seu lado Horas viram constantes segundos E o tempo parece Não colaborar Seus olhos São como espelhos Que refletem A minha alma Seu sorriso É como luz Que me ilumina Nos dias mais escuros Que lendo Poema autoral ainda Aê Luana Parabéns Estamos com muitos poetas Hoje Parabéns Luana Show Luana Parabéns Que bom Poema autoral Acalenta Gente Os nossos alunos Estão muito talentosos Então pessoal Vamos a continuidade aqui A nossa última atração Da noite Já que nós estamos Chegando ao final Nosso lindo Sorau literário Vamos chamar agora A Bianca Lima da Cunha E o seu companheiro Eto Cirino Com voz e violão Para encerrarmos Com chave de ouro A Bianca Ela é enfermeira Pela FURG Especialista Em urgência emergente Desde 2020 Atua como professora Da faculdade Senac Chapecó No eixo saúde ambiente A música Na sua vida Vem como uma forma De refúgio E de levar conforto Aos corações De quem os escuta Seu companheiro Eto Cirino Produtor musical Há mais de 15 anos Estando constantemente Envolvido Com projetos musicais Toda a sua vida Profissional foi E é envolvida Com a música Sejam muito bem-vindos E eles cantarão Em torno de duas canções Para nós Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo Está se sentindo bem aí? Boa noite Estadinho Perfeito Então gostaria de agradecer Muito ao Senac Pela oportunidade E eu espero Que vocês gostem Um beijo especial Para a nossa cidade Aqui para a Chapecó Que estamos representando Jô, Viane Obrigada Pelo convite Estamos muito honrados Com certeza E quem souber Por favor Abra as câmeras Participem Cantem conosco Aí pessoal Hora de abrir a câmera É que cantar juntos É, com certeza Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo para si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito Vai saber sonhar E então fazer valer a pena A cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ver no topo do mundo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbalar parceiro E a gente é só passageiro pra exigir a parte Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbalar parceiro E a gente é só passageiro pra exigir a parte Que lindo! A música é linda! Obrigada! Agora nós vamos cantar mais uma canção pra vocês Tô! Pra gente fechar com chave de ouro É! Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé E se por alguns segundos eu observar E só observar Aís que o anzol Aís que o anzol Aís que o anzol Aís que o anzol Ainda assim Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luzes Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luzes Sou pescador de luzes Se eu cantar Na superfície De qualquer manhã As palavras As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luzes Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luzes Sou pescador de luzes Se eu ousar Tardar Na superfície De qualquer manhã As palavras Tinha um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luzes Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luzes Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de luzes Pescador de luzes Muito obrigada Pessoal Por favor Quem quiser continuar Acompanhando o nosso trabalho Pode seguir Tanto Bianca L. Cunha Quanto a de Cirino Que com certeza Vocês vão acompanhar Muita coisa legal Por lá Que legal Que bom Que bom Obrigada Obrigado Eu acho que essa música Alguém aprontou comigo Porque é uma música Que eu levo para a vida É uma música Que me inspira muito E eu acho que Tem muito a ver De tudo que a gente viveu Essa semana Fecha com chave de ouro Porque realmente Todo o esforço Que a gente faz Para organizar um evento Como esse E no final Tudo vale a pena Realmente Então Chave de ouro Obrigado Mesmo De coração Pela participação De vocês Que bom Ótimo Obrigada Bianca e Eto Foram lindos Arrasaram Eita Acordo com a visão Show E uma surpresa Para o Marcelo Eu e a Jove Que já sabia Né Jove Minha cúmplice Foi um Sabia que alguém Estava aprontando Foi um complô Até Agradeço mesmo Foi um convite De última hora Obrigada Por ter aceitado Muito obrigada Obrigada a você Gente Obrigada De coração Obrigado pelas duas Que pensaram também Show de bola E deixe os contatos Será que nós temos Mais artistas? Deixe o contato De vocês Vocês aqui no chat Se for possível Dar Ou a Jove Mesmo Colocar Para a gente Poder seguir vocês E seguir o trabalho De vocês Que vocês Tenham Muita competência Muito talento E faz parte Que a gente consiga Seguir vocês Bianca Fica à vontade Pode colocar no chat Só que um arroba Que quem não está seguindo Já começa Obrigada E a Bianca canta muito Gente Vou fazer um comercial Agora Enfim A dupla Perfeita Obrigada Canta muito Muito obrigada Nos eventos Aqui a Bianca Está sempre envolvida E será que nós temos Mais alguns talentos? Você está mesmo Profe Parabéns E aí Marcelo O que você acha? Será que a gente tem mais talento Aí escondido? Está desligado Teu microfone Eu estou emocionado Ainda Calma Estou emocionado Com a música É uma música Que me toca demais Então Obrigado Acho que agora É o momento Para talentos Serem descobertos Quem quiser fazer Alguma apresentação Algum outro poema Alguma música Acho que é o momento Para a gente fechar E ficar aberto Para os nossos talentos Convidados Ouvintes Eu vou cantar uma música Mentira E italiano ainda Italiano Ai, ai, ai Eu vou me preparar Para o próximo ano Pior que eu sei umas boas Fala pela polenta Pessoal Se tiver alguém Que queira declamar Um poema Ou queira cantar Ou queira fazer algo Mostrar a sua arte Pode abrir o microfone E a câmera Agora é o momento O ano passado O Marcelo se arriscou Né? Esse ano Eu não sei Esse ano Nós tiramos ele do chão Eu acho Jamila Esse ano Ele já está Com o coraçãozinho Dividido Só pelo vinho Então pessoal Eu peço a todos Que tem câmera Para ligarem a sua câmera Para a gente registrar Nesse momento final Antes de fazer o sorteio Do brinde Vamos ligar principalmente Os participantes Também As nossas atrações Da noite Quem puder E quem está fazendo Os prints Da rede Toca a ficha Sem medo Sem medo Lirem as câmeras Ai Eu estou com a oportunidade Ali Conseguiram tirar prints Aí pessoal Estou conseguindo Vamos lá Vamos lá Enquanto isso Gente Eu estou mexendo Na lista de presença Tá? Confirmando Teve 55 respostas É isso mesmo Eu acabei de enviar Mais uma vez A lista ali Para quem não assinou ainda Última chance Para assinar Corre lá pessoal Corre lá Que a gente vai fazer O sorteio do brinde Então eu vou Preparar a lista Aqui Alguém está assinando A lista Dole uma Dole duas Beleza Consigo Canta uma música Jamile Enquanto isso Eu vou cantar Para vocês A gente está brincando Tá aí todo mundo Desliga o áudio A câmera Tchau Todo mundo Abandona Né Jamile É verdade Ali Mandei para a Cleide Sim Mas eu desconfio Se tem alguém Nessa rede Que canta Eles estão escondendo Os dotes Para não aparecer No sarau Estou super desconfiada Desafio para o ano Que vem Então A Gisele tem cara De cantora A Aline Também estou achando Que o pessoal Está escondendo o jogo Está piada Italiana Então Aí É Lá Jamile Estraia a lista Então Acho que a gente Já deu um tempinho E aí Enquanto isso Eu vou agradecendo Todo mundo aqui Foi uma Semana Que a gente teve Mais de 1500 Participantes Aí A gente teve Muitas atrações Muitas Muitas pessoas Com conhecimento Fantástico Distribuindo E compartilhando Esse conhecimento Com a gente Né Estamos Para quem Não é da rede Enfim A gente está organizando Esse evento Já há uns três meses E É um momento Essa semana Foi um momento De celebrar De comemorar Também Toda a nossa organização E todas essas Pessoas fantásticas Que a gente conseguiu Trazer E o dia de hoje Provou ainda mais Com tantos talentos Que a gente conseguiu Trazer aqui Né Eu acho que mostrou A força Da semana Do livro Da biblioteca No dia nacional Do livro Do que é hoje Da importância Que a gente tem E a importância De celebrar o livro A leitura O acesso A informação Para que a gente Possa realmente Ter uma educação De mais qualidade De transformar vidas Eu acho que é por meio Da educação Que a gente consegue Transformar vidas Então eu realmente Quero fazer Um agradecimento especial A toda a equipe Que teve aqui com a gente Toda a equipe Da rede de bibliotecas Do SINAC Santa Catarina Eu tenho muito orgulho De coordenar essa equipe De fazer parte Da melhor rede de bibliotecas Do sul do mundo De uma equipe Top das galáxias Então Me deixa muito orgulhoso Todo o trabalho Que a gente conseguiu fazer Durante essa semana Foi fantástico E eu tenho certeza Que a gente conseguiu Tocar o coração Das pessoas E ao mesmo tempo Levar conhecimento Levar informação De uma forma De uma qualidade Fantástica Então muito obrigado A todos vocês Uma salva de palmas Para essa equipe E para todo mundo Que está aí Por gentileza Parabéns Parabéns Olá Jamila Sorteia para nós Estou tentando Cada vez que eu vou Abrir o Excel Aparece uma resposta nova Olá vamos lá Agora deu 67 Já subiu a lista 55 já foi com 67 Deixa eu só Salvar aqui a lista Não desistam pessoal Continue aí Firme e forte Só demorando um pouquinho Aqui ó Nós gatos Já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor Senhora Senhoria Felinos Nos reconhecerão E lá Vamos estar galera Sapeira de noite Já está todo mundo Na capa da gaita Gente está abrindo Meu Excel Eu juro que está abrindo Está um pouquinho Lento Aê Abriu Então agora eu vou compartilhar Minha tela com vocês Para vocês verem o meu Excel E verem o sorteio Para não dizer que eu estou mentindo Porque vai sair para a Porto União Então só para dizer que não é xuxo Então essa é a linha de vivença Pessoal Deixa eu baixar aqui Nós tivemos um total de 67 respondentes Então agora nós vamos sortear 67 eu falei né É isso aí Nós vamos sortear do 1 ao 67 Fique rufem os tambores Número 48 Quem é o 48? Maria Milena Eu falei que ia sair para a Porto União Gente Está de sacanagem Jamila Maria Milena Obrigada A Maria ela trabalha com a gente Porque eu enxerguei ali Foi o seu nome Maria Milena Obrigada a câmera aí Maria Parabéns Mais um brinde para a Porto União Vamos mandar para lá semana que vem gente Então está bom Obrigada Gente a Maria ela trabalha conosco Ela trabalha conosco no financeiro e administrativo E ela também é nossa aluna de RH Já foi nossa aluna de PG Já fez MBA A Maria tem um currículo SENAC Está merecendo mesmo então Parabéns Parabéns Show Parabéns Parabéns Maria Depois a gente combina Está bom Jamile Isso aí Isso aí Olha o cachê Olha o cachê Gente então Encerrando né Essa noite maravilhosa que nós tivemos Acho que o Marcelo já falou tudo Eu não tenho mais muita coisa ainda a falar Até derrubei o meu óculos no chão Tanta emoção Pessoal gostaria de agradecer imensamente A todos que compartilharam Dessa semana Nós tivemos atrações desde segunda-feira Então nós estamos todos os dias durante essa semana Tendo atrações Algumas bibliotecas fizeram atividades presenciais também Então foi uma semana bem corrida Bem turbulenta Mas também foi uma semana muito prazerosa Muito gostosa Eu gostaria de agradecer principalmente A todos da rede Da rede de bibliotecas Senac Santa Catarina Porque a nossa rede realmente É a melhor do sul do mundo É a top das galáxias Vocês são demais gente Gostaria de agradecer muito pelo apoio de vocês Sempre quando Alguém está mediando O outro já está acudindo É bem A gente não precisa nem pedir ajuda Que o outro já está ali Já fiz, já mandei É muito legal E gostaria de agradecer imensamente Principalmente aos nossos professores e alunos Porque sem vocês Essa semana não teria nenhum sentido Muito obrigada aos nossos participantes de hoje Foi uma semana e uma noite maravilhosa E nada melhor Para fechar o dia nacional do livro Um beijo a todos Uma boa noite E agora podem tomar o chope Depois que saírem do Senac Ou o vinho, né? Com salame Vinho, vinho 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 Me amo, bebê Me amo Pessoal Um beijo Boa noite Obrigada Boa noite Obrigado por tudo Boa noite, pessoal Bebê não dirige Isso é verdade Obrigado 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 Obrigado.